Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho E gente, 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 gente Você é retardado por acaso? Antes do vídeo começar, eu tenho uma notícia horrível pra vocês Acabou meus foguetes, ó, acabou Acabou, eu vou ter que buscar mais, nossa, que difícil Um só tá bom, né? LG Não, não Você achou legal a minha ideia? Você achou uma ideia de minha própria trilha sonora, velho? Eu acho que gostou, velho, eu acho que gostou Eu me senti intimidado, achei que você tava dando em cima de mim, mano Não, 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 não Oi, galera, meu nome é PerkinBR, eu tenho 18 anos PerkinBR, PerkinBR O nome do canal é meu Perkin, Perkin, tá bom, Perkin Eu sou Perkin, eu sou Perkin Cola aí que eu joguei meus foguetes fora, não quero perder eles, não Pelo amor de Deus, velho, você tá maluco E PKB, no último episódio, eu não sei se você viu Mas eu fiz numa farm de comida, vem cá, velho Nossa, velho, ficou muito legal, caraca Eu não sei se você sabe, mas ela funciona com o sistema de redstone muito fácil Pra você ter noção, não tem nenhuma redstone ali em cima, sabia? O que? Como é que faz isso? Então, é que o observador, quando ele detecta que a melancia cresceu Ele vai pro ladinho, daí o observador vai mandar um sinal de redstone Pro pistão direto que tá do lado dele Uma coisa legal também, é que essa farm toca a música, sabia? Como? Calma, como é que faz isso? Ah, essa parte você não sabia, né? Eu desativei a música Além de a música, ela tem um sistema de coleta bem diferente Que usa água, usa roper e carrinho Então, se você quiser ver, você tem que passar no vídeo, ok, PKB? E qualquer outro vídeo também tem na playlist aqui embaixo Sem falar que, pra quem não sabe, o PKB participou do primeiro episódio da série, mano Eu sou raiz, eu sou raiz, rapaz, eu sou raiz Então, uma coisa legal também que a gente tinha feito hoje Quando você entrou aqui no mapa Você viu a roupa da lhama, né? Uma coisa legal também, é que dá pra gente colocar várias cores Então, abre aqui, escolhe uma cor de carpete Uma só Hum, eu vou falar pra você que eu vou ficar com... Menos azul Não, essa é a padrão, gênio Ah, tá, então eu vou ficar com... Pega o carpete Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo? Você entra na lhama, abre o inventário dela e troca Uh, ficou bonito, ficou bonito Sai dela pra você ver a costinha dela Eu gostei, eu gostei Eu achei legal esse negócio de cada episódio mudar a cor da lhama Eu fiz isso a primeira vez agora Então, o que você acha do pessoal comentar uma cor pro próximo episódio? Ué, comenta uma cor aí, hein, mano Verdade, verdade Mostra lá, mostra pra galera qual as cor que tem disponível lá, pra galera ver Ó, gente, tem mais de 16 cores Tem desde vermelho, amarelo, laranja, blá, blá, blá Não, vocês conseguem ver as cores aqui, né? Você dá uma olhada aí, pausa o vídeo e vê qual que você quer, tá bom? Ó, e agora a gente tem que fazer a nossa farm de galinha, né? Que é o título desse vídeo Yep Mais de três palavras PKB, você consegue, vai Claro que vamos Enfim, tá ficando de noite aqui, vamos aproveitar e dormir E um problema que a gente vai usar é que a gente usou muito carrinho com trilho na última farm Então a gente acabou nossos ferros, né? Se parar pra olhar aqui o baú, não tem nem uma barra Então a gente vai ter que sair em minerar, beleza? Beleza, bora, só vamos dormir agora Quem deitar por último é gay Eu buguei a cama, eu buguei a cama Mano, olha o que eu fiz Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz PKB Mas você tá com ela E eu Tá com uma bunda na minha cara, é a bunda dos armor stand É pior, é pior Mas você já encontrou alguma ravina pra gente controlar os ferros logo? Então, não É burro, cara Parabéns, parabéns, parabéns Olha o seguinte, aproveitando que eu já te dei uma elytra Vamos sair voar, vamos tentar chamar ravina e vamos pegar pelo menos 40 ferros, tá bom? Isso é rapidinho pra fazer Competição de véu, competição de quem pega mais em 5 minutos Vamos então, mas calma aí, vem cá, deixa eu dar um cheirinho aqui, ó Pronto, PKB, pegou ferro? Peguei, 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 tô com um pack Pegou um pack? Eu peguei 40, eu deixei lá na fornalha, e você? Não, eu tava com a fornalha lá também Ah, então já deve estar pronto, mas antes, vamos aproveitar então, enquanto isso, vamos ficar aqui, tá bom? Beleza Tá, ó, PKB, eu não sei se você conhece, mas aqui é o cantinho dos inscritos Todo episódio, eu coloco o nome de inscritos que comentam nos vídeos, sabia? Uou, caramba, não, mas eu já cheguei a ver antes Já? Vi que também tem uns membros aqui desse lado É, então, vamos falar dos inscritos primeiro Hoje, eu coloquei o nome de 4 inscritos, beleza? Então, eu coloquei do Rafa Tintin, do Miguel Lima Batlas e do Lucas É, então, o comentário de todos eles apareceu aqui na tela E um salve pra eles, né, PKB? A visão Os comentários pra participar do próximo vídeo vai ser um pouco diferente hoje, sabia? Por quê? Por quê? Pra você aparecer no próximo vídeo, você tem que fazer a seguinte coisa Pede pra algum amigo seu comentar o seu nome no vídeo Exemplo, ó, eu tenho um amigo PKB Eu falo, PKB, vai lá no vídeo do LG e comenta o meu nome, por favor Enfim, daí você vai lá pedir pro seu amigo comentar o seu nome E eu coloco, quem sabe eu coloco a cada dos dois, né, PKB? Beleza, perfeito Pra isso também é muito importante que você deixe o like no vídeo E passe no meu canal do meu PKB, galera É verdade, tem que se inscrever lá Se inscreve no meu canal Pede lá, galera, tá na descrição o link aí, mano Segundo o link da descrição, passa lá, mano Agora, eu tenho que te mostrar uma coisa muito legal, cara Você vai adorar Diga-me Parede dos membros Hoje, eu coloquei dois membros Ó, eu tenho que falar uma coisa, PKB Tá acabando os membros novos Então, eu quero pedir uma coisa Todo mundo que puder virar membro pra tá colocando o seu nome E provavelmente na semana que vem Vai tá rolando uma coisa muito especial no canal E eu vou tá fazendo ela em live para os membros Pra depois virar um vídeo Então, se você quiser virar membro Você vai tá vendo tudo antes de todo mundo, beleza? É uma forma de ajudar o canal aí, mano Queria falar nada não, mas isso é da hora, hein Vale a pena, hein E PKB, os novos membros de hoje Foram o 100FS e o João Vitor O nome deles só aqui na tela, mano Ah, e sabe uma coisa que você também não sabe? Sei O que? Ah, não sei Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Sabia que dá pra você virar membro? Ô, na moral Virar membro aí É só dois contos, pô Vira aí Pô, dois contos, mano Mano, um lanche é três, velho Você, mano, pelo amor de Deus É só dois contos Pô Eu vou ter que soltar um foguete aqui, mano Caraca, teleportando pra sala de baú PKB Pro vídeo de hoje Genial, né? Não, não, pode falar Genial, né? Gostei, gostei Não sei como ele vai fazer isso Mas eu gostei Funciona assim a minha cabeça Eu faço alguma coisa O editor morre pra fazer as coisas aqui na realidade Eu estou no limite, Brasil Abre esse baú aqui de ovinhos A gente tem muitos ovos Então já dá pra começar a fazer comida Mas ainda não é o suficiente Você sabe que o Maurício acaba, né? Eu só queria deixar estar aqui Que não vai fazer comida com esses ovos aqui, não Mas pode continuar aqui Dá sim, cara Você bota a cana de açúcar Que ela vira açúcar Não me diga Você bota a abóbora Com o ovo Com o açúcar PKB, PKB, PKB Oi, 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 oi Tá chovendo Vamos salvar as ovelhas Olha, nesse baú aqui é pra ter cerca Coloca umas três cerca aqui dentro Que eu vou pegar a laça e trazer elas, tá bom? Ok, tá Agora que elas são a salva Vamos pegar a caixa de sugar Do episódio de hoje A gente vai preparar Primeiro o sistema de trilhos, ok? Então vamos colocar os trilhos Que a gente tem aqui Você pode pegar os ferros Nas fornalhas? Beleza, deixa eu olhar Pega os dois Todo ficou com um pack Nossa, ficou com um pack 56, velho Caraca, deu bastante Eu peguei um pack de graveta aqui Olha aí Ó, ó Não, para Ah, é você Nossa, que medo Que fosse um animal Não, que eu ligue Desculpa, desculpa Você me trata assim? É assim que você me vê? Não, não Calma, irmão Não é assim Então já vamos vir aqui assim Ó, ó Caraca, eu fiz muitos trilhos Sem querer, PKB Tá, vamos lá pra fora Vamos lá pra fora rápido Não deixa eles virem Não tira o capacete Que tá chovendo, hein? Não vamos ficar gripados Ok, beleza, beleza A gente não quer ficar gripado, né? No meio da construção, né? Pelo amor de Deus A minha ideia é fazer por aqui o caminho Lembra que a gente combinou, né? Aham Você acha que eu devia fazer Na frente disso daqui Ou mais pra frente aqui? É, vamos tentar, tipo assim Pra ficar certinho Vamos tentar fazer essa divisória aqui Com esses muros Pra ficar um bagulho da hora, tá ligado? Uou, uma ideia boa Uma ideia boa Então a gente faz aqui, então Mas você falou Sim, 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 exatamente E olha uma coisa legal também Se você parar pra perceber O nosso gatinho tá aqui dentro Sem tomar chuva E a galinha também, olha Tá no telhadinho aqui, olha Ah, é verdade? Hum, então Ah, ficou fofinho, hein? Ficou fofinho E o cachorrinho tá lá dentro também Eu cuido dos animais aqui Vamos começar a cavação? Vamos lá, ô Noé O que tem a ver? Animal, Noé Cuida dos animais Passou muuuito tempo A gente fez a decoração lá de dentro Só que eu coloquei folha Pra ninguém conseguir ver nada Só dá pra ver que tá Os bloquinhos de fena Então é o seguinte Rola aqui no buraco Eu acho que até agora Você não sabe Por que a gente fez Esse buraco estranho, né? A gente vai passar um circuito Aqui em tudo Então pega um pouquinho de trilho aí Como é que é fofinho nesse circuito aqui? Ah, boa pergunta Se você perceber Aqui é uma quina, né? Então a gente vai colocar ele aqui Aqui a gente vai acender Vamos colocar dois de força Porque é melhor E a gente vai fazer o trilho Passar por aqui tudo Ele tem que passar por todos os blocos daqui O trilho padrão Você tá falando desse aqui Que eu tô usando, né? Isso Enquanto o PKB for lá fazer Mais trilho elétrico Eu vou espalhando aqui E olha Pra quem não tá entendendo A gente vai fazer o trilho Passar aqui por tudo Pra colocar um carrinho com hopper E sempre que aparecer um ovo aqui em cima Ele pegar automaticamente Porque pra quem não sabe O carrinho com hopper Suga os itens que tiver dropado No bloco de cima Essa farm é tão boa, PKB Que a gente não precisa Nem matar as galinhas, sabia? Claro, perfeito, velho Foi automático, então? É, por causa que é o seguinte Toda farm de comida A gente precisa ir lá Fazer o animal e matar ele, não é? Sim E vem uma comidinha ok Essa aqui vem uma comida diferente Que dá mais saturação Então a gente vai demorar mais ainda Pra sentir fome E não precisa matar nenhum bichinho Ah, perfeito Então, é uma farm muito boa Eu percebi que você gosta de bichinhos Eu já percebi esse seu carinho Que você tem pelos animais Ah, por que vai matar eles? Não tem um motivo Tipo, a sua velha tá aqui Tudo legalzinha Tem a lhama Elas não atrapalham ninguém São bonitinhas Pra que matar? É mó A gente joga sozinho o mundo, né? Pra que ficar sozinho nele aqui? Vamos deixar os bichinhos Então é um menino solitário É um menino solitário Então, você pode... Ah, não, todo episódio Tem participantes, né, mãe? Fala aí Ó, PKB Terminamos aqui Agora é só fazer, sabe o que? Fazer aqui, ó Foi tudo? É, foi tudo Ó, terminamos o PKB Agora, quando eu coloco um carrinho aqui Ele vai passar por todos os lugares Pode dar uma olhada ali se quiser Quando eu passar o carrinho Ele vai pegar Quando eu passar o carrinho Ele vai pegar Agora, ó Se você percebeu Eu deixei um espaço aqui de 2x2, né? Porque aqui que vai ser o baú Então, agora tá na hora De a gente fazer mais um pouquinho de buraco Pra fazer o sistema, ok? Bom, enquanto isso, gente O PKB foi lá buscar a Soul Sand Que tá faltando Eu vou pegar os dois baldes aqui E eu também já vou aproveitar E fazer um pouco de hopper Que vai ser muito importante pra agora Ó, gente Aqui é uma parte mais fácil A gente vai botar um bloco aqui Vai colocar um funil virado pra cá Lembrando que eu tô colocando o funil Em cima do bloco Do último trilho, né? Pra ficar mais fácil Não querer ele ficar mais tempo Que é o tempo dele vir E bater e voltar Bom, ó Esses funil aqui Eu vou tampando eles Porque, né? Não preciso deles aqui destampado E aqui eu vou abrir um pequeno espacinho Pra fazer um sistema muito fácil A gente vai colocar um comparador Vai acender a tocha dele Vai colocar um aqui apagado Uma luz aqui Bom, e depois a gente coloca um bloco aqui Uma redstonezinha aqui Outro bloco aqui E outro aqui Se eu botar um item aqui Você é burro, cara Que loucura Pronto, agora vai Eu notei no chat Então, ó Então aqui é um bloco Aqui é uma redstone Aqui em cima é bloco Entrega pro senhor, Luiz Obrigado Bloco, redstone Depois a gente coloca Bota um bloco aqui Ah, lembrei Uma redstone aqui E o último comparador aqui Agora eu acho que vai Vamos ver Tá, então se der tudo certo Quando eu colocar um bloco aqui Ele vai ser dropado Ah, agora foi, ó Foi dropado, foi dropado Só mais um pra testar Boa, foi Beleza, beleza Tá dando tudo certo Percadê Ó, bom Aqui o sistema de dropar Já tá tudo feito Aqui já não vai nascer Mobis que tem tocha Então eu coloco uma água O item que for dropado Vai vir pra cá Ele vai parar aqui Vai ter a soul sand Que vai ter água aqui, ó Pra subir, gente É facinho Tá, pra quem não entendeu O item vai vir aqui Vai ser jogado pelo gelo Aqui ele sobe E ele vai começar a cair aqui Cadê? Ó, a gente vai colocar um bloco aqui Um, dois funis Colocar mais um aqui também, ó Agora vai ser um trabalhinho Ó, a gente já coloquei Segura shift Foi certo? Eu não sei se foi certo Tá, pra ver se foi certo A gente coloca um bloco aqui E vê se foi parar no último Tá, deu certo Opa, isso é bom Agora a gente tem que colocar A última água aqui Só que PKB Eu! Me traz uma enderpeel Senão não tem como sair daqui Você ligou no aplicativo? Você ligou no aplicativo, senhor? Blah, 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 blah PKB, me traz uma enderpeel Falou, boa noite, senhor Tô trazendo aqui enderpeel O senhor, tô chegando Tô chegando Tá quentinha Agora o último passo é o mais fácil Só bota o mago aqui E teleporto Pronto Vou tampar aqui pra fingir Que não tem nada Quebra só pedrinha aqui ali Essa escada aqui vai ficar escondida também Já bota aqui Ó, e pronto Colocando um baú aqui Outra aqui Termina uma farm PKB Eu vou te pedir um favor, PKB Você vai lá dentro Lá por fora Pra ninguém ver como que é E você vai dropar um item Pra gente ver se vai chegar aqui, ok? Beleza Vai lá então Vamos ver se vai chegar agora, hein Ó, vamos tentar ouvir o barulho dele Dropando o item, ok? Ah, PKB Tá, agora sim Finalmente vai ir Nossa, depois de 10 mil vezes Esse bloco de Arizona Ele tava travando aqui Agora, nossa Agora uma coisa de errado Agora eu não sei mais o que fazer PKB, de verdade Agora pela última vez Vamos lá Vamos lá Último teste Apolo 3, 2, 1 Valendo, fui Tem que ouvir o som do negocinho Caindo pela água Vamos ver Ó, ouviu? Ouvi Caraca, tu dropou um machado assim? Ah, foi, foi Ah, foi, foi Chegou o PKB Finalmente, velho Vem cá pegar sua machada de volta Nossa, eu caí Você vai ter que Você vai ter que mostrar pra galera Então é o seguinte A forma de galinha não funciona sem galinha, né? E agora que a gente terminou tudo Eu já posso Então eu vou pegar duas galinhas Pra trazer elas pra cá E a gente vai te salvar, tá bom? Não, melhor Eu vou spawnar as galinhas Vou pegar os ovos aqui Pra spawnar elas Ó, eu tenho essa galinha aqui Só que ela é um pouco especial Eu quero deixar ela por aqui Ok, gente? Então eu não vou estar usando ela na farm Pegar esse dele Pegue aqui, né? Pra gente não pegar galinha Eu vou deixar Oito galinhas Tá bom, né PKB? Galinha Você é retardado por acaso? Tentar spawnar oito E daí a gente mostra pra vocês a farm, galera Finalmente terminamos Uh Ah, galera E se você tá vendo o vídeo daqui também Não esquece de passar na live do editor É o primeiro link fixado Passa lá, assiste ele De vez em quando ele faz live editando o vídeo Dá pra você ver o vídeo antes de sair também e tudo mais E também ele joga no mapa dele Que é bem legal Ele constrói muito melhor do que eu Então passa lá pra ver de vez em quando É legal, vocês vão gostar Passa no canal do PKB também Que tá na descrição aí, mano Logo, logo tem vídeo com o mundo, galera Pronto, PKB Finalmente terminamos a farm por completo Já tá totalmente funcional ela É, finalmente Depois de não sei quanto tempo, velho E o pior, LG Parecia que ia ser muito simples, velho Mas a gente é muito burro E aí ficou um bagulhinho É Aqui também a gente quis deixar bonita, né Por isso que a maioria do tempo Mas sabe uma coisa legal também, PKB? É É que ela foi feita aqui em casa Então tá tudo virando um reinozinho e tudo mais, ó Ó, aqui tem a sala de baús Templo dos inscritos Aqui fica as ovelhas Já a gente libera elas E aqui vai ficar as galinhas Perfeito, velho Então, isso é muito bom E agora, PKB Eu acho que já tá na hora de eu liberar você, hein Hum Vem aqui, ajuda aqui Gostar pra galerinha Como é que ficou, hein Posso quebrar aqui? Faça as honras Faça as honras, meu querido Gente, não esquece de deixar o like Que se tiver muito like desse vídeo Vai ter uma semana inteira de vídeos Então vamos lá, vai Pló, pló, pló Essa aqui é a farm de galinhas Ela ficou bem decoradinha Eu gostei bastante do visual dela É um lugar onde as galinhas vão poder ficar livres Andando, ser felizes, à vontade E, ó Tem bastante lugar pra elas subirem, brincar E toda essa área aqui, ó Que elas droparem ovo O carrinho vai tá passando e vai tá pegando É mais um detalhe aqui que eu queria falar Era que aqui Parece meio que um lugar que dá pras galinhas saírem Mas não dá Só a gente consegue Mas é pra sair daqui Porque tem um bloco Mas tem mais de dois blocos aqui de altura Eu achei que elas iam gostar daqui Por causa que, ó Tem bastante terrinha diferente pra elas andarem Dá pra elas ciscar tudo Sem falar que tem uma piscininha aqui pra elas Tem bastante coisa pra elas brincarem Tem até um lugarzinho que elas gostaram aqui pelo jeito Enfim, PKB Agora essa farm aqui é só esperar elas crescer E também que elas vão começar a gerar ovo Pra fazer a farm de comida, né? Perfeito, velho A parte legal é que eu já coloquei name tag em todas De galinha, tá? Elas tudo pequenininha mesmo E quando elas crescer Elas não tem pedrigo de sumir Se eu ficar longe daqui Isso é verdade Quando a name tag faz com que elas não sonham É, então Isso, o escritor vai até colocando o nome deles Mas enfim, PKB Você acha que essa farm gera muito em uma hora? Eu acho que vai, hein? Queria falar, mas vai, hein? Eu também Mas tem um problema, PKB Elas tão pequenas ainda Só dá uns milhinhos Um arroz e feijão pra elas Ó, cresce rapidão É verdade Mas PKB, você tá aqui há muito tempo Então você tá livre, cara Estou, estou, estou livre Você tá livre, você tá livre Estou livre, elora, velho É isso aí, PKB Então até a próxima, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Até o próximo Não se esquece de se inscrever no canal E é nóis Oba!